Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Ala e no vídeo de hoje pessoal vim trazer um drive que eu nunca tinha visto da marca Vontan, tá pessoal? Esse drivezinho aqui, ó show de bola, super pesado creio que ele toca muito bem vou estar mostrando pra vocês, comentando sobre o produto dando minha opinião pra você também que nunca viu dele, tá pessoal? Muito interessante vou mostrar pra vocês já já se você já viu um drive da Vontan desse aqui ou um outro ou algo da marca, deixa nos comentários aí pra me saber porque eu mesmo não conhecia tá pessoal? Tô pesquisando agora se você não explica o canal também, se inscreva aí embaixo, deixa aquele likezão pro vídeo que tá conhecendo mais e mais então é isso, tem enrolação, bora pro vídeo? Então galerinha tamo aí hoje, ó Vontan drivezinho dela modelo YH 112A nunca tinha visto tá pessoal? Nunca, nunca desconheço mas eu gostei, tá? Achei muito interessante porque duas coisas uma que eu achei legal dele que ele funciona em rosca que é essas bocas normais que a gente usa e ele também funciona em parafuso, tá? Olha que legal então dá pra gente tá usando aí em dois tipos de boca, né? a gente usa normalmente a caixa de alumínio e tudo ligação dele eu achei bem legal aqui também bem diferente nunca tinha visto você já viu um desse? deixa pra mim nos comentários aí qual o estado que a gente costuma usar mais esses drives porque em Minas eu vou te falar a verdade em 11 anos nunca cheguei a pegar um desses por isso que eu quis deixar registrado pra vocês aí muito pesado, tá pessoal? nem sei com os quilos que tem mas é bem pesado, tá? vou te falar a verdade gostei demais vou tá desmontando ele aqui pra gente ver como funciona dentro dele pra você que nunca viu tá conferindo igual eu quero saber também tá? então vamos tá desmontando ele aqui então galerinha chegamos ao final desse vídeo viu como é que é espetacular esse drive espero ter oportunidade de ter mais deles na loja o Min tá instalando até um pra mim desse aqui que eu curti bastante, tá? bem pesadinho isso significa com certeza que a qualidade é muito boa, tá? ele não é antigo dá pra ver que é um modelo mais novo bem sofisticado, né? é claro então é isso pessoal brigadão até a próxima